Então, irmãos, eu estava meditando pelo versículo, se o irmão quiser colocar o versículo lá para mim, o versículo está em Provérbios 3, versículo 9 e 10, vou ter uma breve meditação, que já são 10 para as 9, e nós temos ainda que compartilhar mais algumas coisas do Senhor ali fora ainda, amém? Colocou lá o versículo para mim, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, aleluia. Fala assim a palavra, irmãos, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu falei assim, eu comecei a meditar o Senhor, eu falei assim, Senhor, mas parece que isso é fácil, né? Nós estarmos ali, sendo obediente ao Senhor, sendo dizimista ao Senhor, e o Senhor vai transbordar o nosso celeiro, vai abastecer a nossa casa e tudo que nós fizermos vai ser próspero. E o Senhor falou assim no meu coração, não é só isso, eu quero mais. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer mais de mim? O que o Senhor quer mais da minha vida? O Espírito Santo falou no meu coração, eu quero uma entrega total, eu quero uma dedicação total. Porque às vezes, irmãos, nós nos limitamos, nós não entregamos muito ao Senhor. A palavra fala que nós devemos entregar as primícias, as primeiras coisas das nossas vidas. E às vezes nós vamos lá, nós pegamos o nosso dízimo, nós tiramos a parte que é do Senhor, e aí nós ficamos com o restante, mas o Senhor fala assim, não é só o dinheiro que conta. Nós somos um povo de Deus, nós somos uma geração, somos a geração eleita, somos sacerdócios santos do Senhor aqui na terra. E o Senhor quer algo mais de mim e de você. Deus não quer somente que você venha aqui à casa do Senhor, deposite aqui a sua oferta, deposite aqui o seu dízimo. Se o pastor, eu creio que há muitas pessoas aqui nesta casa, que às vezes o pastor está em reforma na igreja, os irmãos são os primeiros a levantar a mão e falar assim, olha, eu vou ajudar com o cal, com o cimento, com a tinta. Irmão, eu não posso ajudar com o cimento e com a tinta, mas eu posso estar aqui varrendo a calçada a hora que o pastor precisar. Olha, pastor, eu não posso estar fazendo isso, mas pastor, eu posso estar ajudando o pastor nas necessidades que a igreja precisa. Isso é nós fazermos o melhor para o Senhor. Mas o Senhor falou no meu coração, mais uma vez, eu preciso, eu quero mais. É pouco. Eu quero mais. É pouco. Porque se todos nós aqui dessa igreja, de todos nós da igreja espalhada na face da terra, se nós fizéssemos tudo o que o Senhor pediu para nós, cada igreja nesse bauru teria que ter dez cultos por dia. Porque tudo o que nós temos aqui como cristão, tudo o que nós recebemos do Senhor, todos os benefícios para nós, nós acabamos deixando para nós mesmos. Nós teríamos que ser pessoas, nós teríamos que ser cristão, que em primeiro lugar a nossa vida teria que refletir Jesus Cristo. Então, os cultos, as igrejas seriam abastecidas, seriam lotadas, porque nós teríamos que estar transbordando o amor de Deus. Essa é a entrega. O Senhor não só quer que você venha e trazer o seu dinheiro como obrigação. O Senhor quer que quando você esteja lá no seu emprego, lá no seu trabalho, você seja ali a sua primeira entrega e fale de Jesus Cristo para essa pessoa. Eu duvido, irmão, que onde vocês passam, onde vocês estão, não tem uma pessoa com o espírito atormentado. Eu duvido que não tenha uma pessoa que esteja desempregada. Eu duvido que não tenha uma pessoa precisando de uma ajuda, de uma palavra de fé, de uma palavra de reconhecimento, de um encorajamento na vida dela. Eu duvido que onde vocês passam, não tenha pessoas assim precisando. E aí a gente fala, eu venho à casa do pai, eu vou lá, eu entrego o dízimo, coloco aqui, o pastor fala, vamos colocar aqui, e a gente coloca aqui o nosso dízimo. Como nós fizéssemos a nossa obrigação. Mas o Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor quer que nós olhamos lá para fora, e existem pessoas lá fora necessitadas, gritando, almas necessitando de uma palavra nossa. E nós acabamos sendo aqueles cristão egoísta. Eu vou à igreja, aquele irmão lá que se vire, eu vou à igreja, entro no meu carro, paro na porta da igreja, e aí se alguém estiver no meu lugar, e eu vou lá e sento, escuto o culto, coloco o meu dízimo aqui, e vou para a minha casa. O Senhor quer mais de nós. O Senhor quer mais dedicação de nós. O Senhor quer aquele desejo que havia no princípio do Evangelho, em que as pessoas iam de casa, em casa, pregando o Evangelho, em que as pessoas anunciavam o Evangelho, em que nós não havia barreira, não tinha limite para nós subirmos à casa do Senhor. Mas hoje, irmãos, muitas coisas ocupam o nosso coração. Se vocês olharem aqui no começo dos versículos, do versículo 1 ao versículo 8, o Senhor nos dá regras, o Senhor nos dá algumas direções para nós tomarmos a nossa vida. Porque é fácil nós chegarmos aqui no versículo 10 e 9 e falar assim, ah, meu celeiro vai xeixer, eu sou uma dizimista fiel, eu vou abastecer a minha casa, e vou trazer para o Senhor, vou trocar de carro. Não que isso não seja bom. Isso é ótimo para nós termos. Mas o Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor quer mais... Meditem, irmãos. Olhem e leiam esses versículos antes, os ensinamentos que o Senhor está passando para nós nessa noite. E nós nos dedicarmos. Eu falo para vocês, irmão, quantas pessoas enfermas vocês têm visitado? Esse mês. Eu creio que no mês passado todo mundo visitou, mas esse mês, agosto está acabando. Quantas pessoas enfermas vocês visitaram no hospital? Para que que nós temos... Por que que Jesus falou assim, ó, ide, ide por todo mundo, pregar a evangelha, toda a criatura. Ide. Vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados? O que que nós estamos fazendo pelos enfermos? E aquelas pessoas que estão lá na rua, vocês acompanham a televisão, vocês acompanham o noticiário, e assim nós temos visto notícias assim que estão, entristece o nosso coração. Quem tem uma família, quem está na casa do Senhor, às vezes nós não podemos ir numa lanchonete comer uma pizza com a família, que às vezes nós vemos cenas que não agradam ao coração do nosso pai. E o que que nós temos evangelizado para esse povo? Nós temos falado que esse povo, ele vai para o inferno? Nós temos falado do evangelho ou nós temos nos calado? Nós temos ficado quietinho. Às vezes nós temos pessoas, irmãos, do nosso lado. Não precisa nem às vezes nós falarmos. Só precisam do nosso abraço. Nós somos os cristãos dessa terra. Nós somos a diferença nessa terra. O Senhor falou profundamente no meu coração. Eu quero algo mais. Eu quero algo mais de você. Eu quero algo mais da sua família. Chega de nós sermos os crentes acomodados. Essa igreja que era para estar borbulhando de gente. Se cada um de nós que somos dessa igreja, tivesse levado a evangelho a uma pessoa. Porque uma pessoa transformada, uma pessoa, um lar, em que um homem é alcoólatra. A mulher sofre, os filhos sofrem, os netos sofrem, os vizinhos sofrem. E esse homem conhece o evangelho, vem para a casa de Deus, é transformado. E aí essa mulher vai falar assim, o que aconteceu com esse homem? Esses filhos vão começar a honrar esse pai e essa mãe. E aí essa família já vem para a casa do Senhor. Não é só uma vida, é uma família. É estrutura, é restauração. Então o que nós estamos fazendo, meus amigos? Qual é essa oferta que nós estamos dedicados? Irmãos, não é só financeiro. Às vezes, irmãos, nós nos calamos e nós paramos por pouco. Às vezes nós não tiramos tempos para orar, tempo para orar. Às vezes nós precisamos orar e interceder por aquela pessoa que nós vamos convidar para vir à casa do Senhor. Mas às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, tá bom assim. Eu estou na igreja. O resto da minha família que se vire. Quantos aqui que não tem alguém convertido na casa do Senhor, que não é convertido? Quantos tem? Eu tenho. Eu tenho na minha família homossexual. Eu tenho na minha família pessoas que estão na prisão. Eu tenho. Eu tenho orado por eles, tenho intercedido e tenho falado do amor de Jesus para esse povo. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar. Porque o Senhor quer mais uma entrega de nós. O Senhor quer mais de nós. Porque nós aqui nessa terra, nós temos que ser crentes contagiantes. Nós temos que contagiar o povo do mundo. Mas às vezes nós vemos que o mundo está contagiando a igreja. Hoje dificilmente você não vê um jovem dentro da casa de Deus com um celular na mão. Às vezes ainda tem internet. Na minha época não tinha. Então a gente vinha na igreja e a gente ficava lendo e buscando e aprendendo. Mas hoje as coisas, lá de fora do mundo, tem entrado na casa do Pai e tem tirado a nossa atenção. E até mesmo nós. Esses dias eu vi na internet, postaram para mim, porque eu tenho um salão de cabeleireira. E as clientes elas postam, né? E postaram assim uma mulher que ela chegou na casa dela. Uma mulher em pé, com um celular e uma deitada no sofá. A primeira de pé falava assim, eu só vou ver a mensagem da minha família. E aí a outra deitada e falava assim, depois de três horas, é a mesma pessoa. Então às vezes Satanás, ele está usando artifício, ele está usando argumentos para nossas vidas, para que nós venhamos a nos afastar, para que nós venhamos a nos esfriar, para que nós venhamos a parar. Mas irmãos, o Senhor tem uma obra maravilhosa na nossa vida. O Senhor tem uma obra maravilhosa através da minha vida e através da sua vida. Vocês são geração eleita. Vocês não estão aqui para esquentar banco. Vocês estão aqui nessa terra para fazer a diferença, porque a nossa morada é no céu. A nossa morada não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. A palavra fala, se passar de 80 anos, está no lucro. Então às vezes nós vemos a nossa vida, não sei vocês, mas vocês percebem que o tempo está passando muito rápido? Mais uma estratégia de Satanás para fazer a gente parar. Para fazer a gente parar de abrir a nossa boca, porque não precisamos de muito. Não precisa de muito, basta você abrir a sua boca e falar o que Jesus Cristo fez na sua vida. É a primícia, irmãos. O que Jesus fez na minha vida, que me tirou do mundo, que me tirou do vício e do álcool, que restaurou meu lar, que restaurou minha casa, que restaurou minha família. Foi a primeira coisa. É a primícia. É a primícia que aconteceu na minha vida. Ah, minha mãe, eu não sei pregar, mas você sabe falar o que Jesus fez. E se você não falar o que Jesus fez, você está sendo omisso e é pecado. Então nós temos que ser a diferença onde nós estamos. Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. E eu creio que nesse lugar, porque hoje é um sábado, talvez vocês tiveram outros convites. Talvez vocês tiveram até festa para ir. Mas vocês, sabe o que vocês fizeram? Escolheram a melhor parte. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E o Espírito Santo vai dar estratégia para você. Porque durante essa semana, eu profetizo na vida de vocês, que alguém vai procurar vocês. Pessoas enfermas vão te procurar. Sabe o que você vai falar? Vamos lá na minha igreja, vamos fazer uma campanha de oração, ou vamos estar buscando a palavra. E eu vou estar orando aqui com você, e você vai ser curado. Porque o mesmo Deus que transformou a minha vida, vai transformar a sua. Eu duvido, eu profetizo na sua vida, que você vai chegar lá na semana que vem, e o pessoal vai falar assim, nossa, já acabou o mês, e o dinheiro já acabou também. Aí você vai olhar para ele, você vai falar assim, ó, o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai te suprir, e me supra a cada dia. Porque nós não podemos ser aqueles crentes que murmuram e que reclamam. Então nós temos que ser a diferença nessa terra. E vocês falam, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Então, irmão, nós temos todas as palavras do Senhor, mas se nós não estarmos buscando, como que a gente vai estar sabendo o que falar? Porque nós não podemos ser aqueles crentes da aba. Está pendurado na aba do outro. Você não pode ser aquele crente da aba. Aí a irmã está falando, ah, o testemunho da irmã, o Senhor recuperou o esposo, curou o esposo da irmã. Aí você fala assim, ah, a irmã lá da minha igreja, o Senhor fez o milagre lá. Não! Chama para vocês, irmão, essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha e é sua de levar o Evangelho. É nossa responsabilidade. Aonde nós vamos, nós temos que ser a diferença. Nós temos que falar de tudo que Jesus fez, está fazendo, e Jesus vai fazer na nossa vida. Deus tem palavra de vitória para a nossa vida. A partir do momento em que nós entregarmos as primícias ao Senhor. Em que nós entregarmos o nosso melhor para o Senhor. Em que nós estivermos disposto. A gente tem que estar disposto com os nossos ouvidos abertos ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, vai lá e abençoa aquele irmão. Entrega uma oferta para aquele irmão. Aí a tua carne fala assim, não. Não, dá não, senão não vai sobrar para a pizza. O Espírito Santo quer te envolver, quer falar assim, vai lá e abençoa a vida da igreja. Aí a carne já fala assim, não. Não, porque senão você não vai comprar o sapato novo. Então, às vezes, nós somos limitados. Porque nós não damos ouvido a voz do Espírito Santo. E às vezes nós não ouvimos. E quando nós não ouvimos, nós não obedecemos a voz do Espírito Santo. E Deus quer mover através da minha vida e através da sua, nesse lugar. Que haja transformação na nossa vida. Que haja temor. Que haja obediência em nossas vidas. Deus assim tem derramado nas nossas vidas tantas coisas boas, irmãos. Olhe de onde você saiu. E olhe de onde você está. Olhe para a sua vida nessa noite. Vê se Deus não está fazendo de você uma primícia. Talvez você é o primeiro convertido da sua casa. Você é o primeiro que está ali levando o Evangelho. Mas Deus vai te honrar. Talvez você é o primeiro que está ali no seu serviço. É o único crente que senta ao meio dia com a Bíblia e não senta com o celular. Mas Deus vai te honrar. Porque não tem outra comunicação a não ser ouvindo e lendo a palavra e orando com Deus. Não existe outro caminho. Se você falar assim, ah, mas Deus não me abençoa. Mas você não busca as bênçãos do Senhor na palavra. Nós temos que ser edificados a cada dia através da palavra. Irmão, mas eu não gosto de ler. Faz que nem eu. Põe o fone de ouvido e escuta a pregação. Eu tenho um pouco de dificuldade de leitura. Então, coloca ali o fone de vidro e a pregação no almoço, pregação na janta. Quando eu estou no trabalho e não tem cliente, eu estou ouvindo a ministração. Você tem que estar sempre se edificando. Porque Deus vai falando com você tremendamente. E digo mais para vocês. Se vocês não fazem, Satanás está fazendo. Se você não leva a palavra, não traz aquela vida que está lá perdida e resgata ela aqui para a casa do Senhor. Senhor, Satanás está levando ela cada vez mais para o fundo e para o inferno. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Mas a palavra fala que um dia, eu e você e todos nós, vamos dar conta diante do Senhor. O Senhor vai estar na nossa frente. Diz que vai ter um livro, ele vai abrir o livro e vai falar assim, olha. Agosto 2018. Quantas vezes você falou do meu evangelho? Diz que nós vamos dar conta de todos os nossos atos. Todas as nossas palavras para Deus. Nós vamos dar conta. Então a hora que o Senhor chegar e falar assim para mim, falar para mim e para você. E aquela prostituta que estava ali nas Nações Unidas? Aqueles travestis que estavam ali. Você foi lá falar do amor de evangelho? Você levantou na sua igreja um grupo de evangelismo? Para falar desse evangelho? Você visitou aqueles enfermos que estavam no hospital e orou para eles e eles foram curados? Para que a glória do Senhor seja manifesta. O Senhor vai cobrar tudo isso das nossas vidas. Não é simplesmente, irmãos, um ritual. Levanta. Toca a música. Levanta. Vamos trazer a oferta. E trouxe a oferta. A nossa oferta tem que ser 100% ao Senhor. A nossa vida, o nosso testemunho tem que ser 100% ao Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio assim que Deus está levantando na nossa nação, está levantando na nossa igreja, uma nação comprometida com o evangelho. Uma nação que não tem medo de falar o evangelho. Uma nação que não vai ficar retraída na hora de falar. Porque o Espírito Santo está falando as igrejas. O Espírito Santo está dando um chacoalhão na gente, falando assim, Oh, crente, vamos, fale, fale, crente, louve, ajude, incentive, busque, ore mais, participe mais das coisas do Senhor. Esteja mais participante e atuante das coisas do Senhor. Eu não sei se acontece aqui, mas lá na nossa igreja acontece. Sempre são os mesmos que limpam. Sempre são os mesmos que vão para a cozinha. Eu acho que pode ser assim que, ah, nem deixa ninguém mexer. Eu espero que seja assim. Porque senão nós vemos pessoas sendo sobrecarregadas de um lado. E pessoas folgadas do outro. Pessoas que sentam e olham para o seu próprio imbigo. E falam assim, está muito bom, estou sentado aqui. Eles que se virem lá. Então nós vemos a disposição. E Jesus era o exemplo disso. Jesus se doou 100%. João 3,16 fala assim, E Deus amou o mundo que deu o seu filho único, unigênico, unigênito, o principal, o único filho dele, o único filho de Deus, para que morresse por mim e por você. Para que hoje nós vivêssemos pela graça. Porque no Velho Testamento viviam pela lei. Era olho por olho, dente por dente. No Velha Aliança, na lei, era assim. Se você mentiu, você morria. Se adulterava, era morto apedrejado. Se roubava, cortava um braço. Já pensou como seria se fosse assim hoje? Quanta gente morta, quanta gente sem braço e quantas mulheres e homens apedrejados por causa do adultério. Mas hoje nós vivemos pela graça. O Espírito Santo habita em nós. Então nós temos livre acesso ao Pai. Então, amados, eu deixo essa palavra para vocês. Uma palavra assim de encorajamento para vocês. É um breve compartilhamento. Mas que essa palavra venha tocar mesmo em vocês. A hora que vocês veem, irmão, um irmão. Lá no versículo 9, fala assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens. A hora que você vê ali um irmão. O irmão está precisando de duas latas de óleo. Você leva quatro para ele e fala assim, você quer o açúcar também, irmão? Mas você não aponta o dedo e critica porque você está em pecado, porque você está desempregado, porque você não vai à igreja. Não, o julgamento, sabe quem julga? Satanás. Satanás que julga. Aí depois fala assim, olha, com as primícias da tua renda, com a sua vida financeira. Aí você vê ali o irmão, às vezes, necessitado, precisando de uma caixa de remédio. E às vezes nós preferimos comprar um sapato novo, um terno novo. E nós ajudamos aquele irmão necessitado. E às vezes a gente olha lá, irmãos, outras religiões sendo mais prestativo do que crente. E crente bate no peito e fala, eu sou o dono de tudo. Eu sei tudo. Esses daí vão tudo para o inferno. A gente vai surpreender quando a gente chegar lá no céu. Pessoas com o coração aquebrantado. Pessoa com o coração obediente. E aí no outro versículo, no finalzinho do 10, do 9, do 10, fala assim, E se encherão fortemente os seus celeiros. haverá prosperidade na sua casa, para você estar sustentando outras famílias, para você estar ali ajudando a igreja, ajudando familiares. Eu vejo muita dificuldade daquelas pessoas que se convertem, e aí já não visita mais nem pai, nem mãe, nem parente, porque eu sou um crente. Eu não bebo, não fumo, eu não bebo, não fumo, eu não jogo mais, eu sou separado. Mas e o amor de Cristo, onde está? Eles não estão na... sem a conhecimento da graça? Quem que vai lá levar a palavra? Tem que orar por um missionário, vir lá da Argentina, para vir lá bater na porta da casa dos seus parentes, para falar, ô, Jesus te ama. Não, é nós mesmos que temos que falar para Ele. Eu não estou falando para você estar lá envolvido com o pecado, e sentar na mesa, e beber, e fazer. Não, a nossa presença, onde nós estamos, é a diferença de Espírito Santo. Nós somos a diferença. E ali que a gente vai falar do amor do Evangelho, e aí no final do versículo, fala assim, E transbordarão de vinho seus lagares. Vinho na palavra do Senhor sempre é representada por alegria. Haverá sempre alegria no nosso coração, porque a gente tem alegria quando a gente faz alguma coisa, que a gente vê que aquela pessoa se beneficiou, isso traz alegria para o nosso coração. Eu não sei vocês, mas em mim é. E quantas vezes eu me deixei ser levada pelo Espírito Santo? Um dia eu estava na igreja, o Espírito Santo falou assim, eu estava com a mão dada com uma irmã, o Espírito falou assim, ó, dá 50 reais na mão dela. Eu olhei, ver se era o meu marido que estava falando, mas não era, era o Espírito Santo. E aí eu peguei o dinheiro no bolso, dei na mão dela. Um dia eu estava na igreja, o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá e dá um presente para aquela irmã. E eu fui lá e dei o presente para aquela irmã, e falei que a palavra é o que o Senhor mandou falar. Essa irmã chorou tanto, chorou, ela estava desanimada, ela estava desistindo das coisas do Senhor. E ela se sentiu renovada. Sabe o que aconteceu com a vida dela? Ela falou assim, eu estava para desistir, mas a palavra que você me trouxe, eu perseverei e a minha bênção aconteceu. Ela tinha um financiamento para receber uma indenização há mais de 15 anos. Ela ia desistir com o advogado. Naquela semana o Senhor abriu a porta. Uma palavra é nós deixarmos ser levado. Quantas vezes, irmão, o Espírito Santo toca e fala assim, vai lá e faz isso. O meu esposo sabe disso. Nós temos liberalidade no coração. Nós temos liberalidade. Quantas vezes? E eu já recebi disso. Um dia nós estávamos passando uma dificuldade. Como vocês sabem, nós temos dois filhos especiais. E eles tinham feito uma cirurgia e eu estava muito apertada financeiramente. Muito apertada. E eu lá, trabalhando, deixei eles no hospital, fui trabalhar no salão. Fui atender umas clientes. E uma cliente chegou lá, sentou e foi fazer o cabelo. E ela foi fazer o cabelo e tal. E a filha dela foi no caixa pagar. Fez um cheque. E eu estou lá conversando com a senhora. Falei, dona Raquel, que bom que a senhora está aqui. Vamos cortar o cabelo. Vamos pintar. Vamos, vamos. Conversei com ela e bati um papo com ela. Na hora de ir embora, ela começou a fazer um cheque. Aí eu peguei e falei assim, não, a sua filha já foi pagar lá no caixa, porque ela é uma senhora. Talvez eu falei, acho que ela não escutou direito. Ela falou, não. Ela não é crente, irmãos. Deus mandou te dar isso. E me deu um cheque na mão. E eu peguei e enfiei no bolso, né? Falou, Deus, está dado, né? Como diz o meu esposo, tudo que vem a mim, eu não lançarei fora. Me deu rapidinho para os bolsos. E fui para casa. Quando eu estava chegando em casa, eu precisava de 580 reais para pagar essa conta. E o cheque era de 580 reais. Ela me deu. Então é nós estarmos sempre dispostos. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria estar chamando o meu esposo aqui na frente. Eu vou estar fazendo uma oração com vocês. Queria que vocês se colocassem de pé. Eu vou estar fazendo uma oração com vocês. E eu vou estar fazendo uma oração com vocês. E eu vou estar fazendo uma oração com vocês. E eu vou estar fazendo uma oração com vocês.